Música Fazer da arte um momento de lazer para amenizar os problemas de quem convive num hospital. Os servidores que trabalhavam na universidade criaram este espaço para mostrar o seu trabalho feito nas horas vagas. Há mais de 10 anos, uma semana por mês, estes servidores aposentados se reúnem para mostrar seus diversos talentos. A ideia surgiu na década de 90. A feira Talentos da universidade surgiu nos corredores do Hospital Universitário de Santa Maria. Independente da gente ter essa profissão de se doar, cuidar, enfim, a gente tinha o lado do talento no sentido do artesanato, mostrar o trabalho, o lado artístico. E aí a feira iniciou dentro do hospital. Depois nós tivemos a ideia de fazer fora do hospital, fomos ao reitor, pedimos permissão, que seriam os talentos. Aí nós estendemos para os talentos dos funcionários da universidade. Aí ele gostou da ideia e nos trouxe nesse local e disse que esse local estaria disponível para nós montarmos a feira. Nilce é uma das servidoras que participa da feira desde o início das atividades. Hoje em dia, ela está satisfeita com as melhorias do espaço. Nós estávamos batalhando para melhorar esse espaço aqui. E a prefeitura da universidade, então, prontamente nos atendeu e melhorou bastante o espaço aqui para nós, que a gente ficava às vezes no barro aqui e está tudo calçadinho, tudo ajeitado aqui, está bom. Qualquer servidor que ainda esteja trabalhando também pode participar da feira. Além de ser um espaço alternativo para mostrar o seu trabalho, a feira se torna um meio para esses aposentados garantirem mais qualidade de vida. Voltar para a universidade, assim, uma atividade alternativa depois de aposentado, é uma continuidade, porque nós estamos interligados com as pessoas, a gente vê colegas antigos, vê colegas novos que estão chegando. E é um meio da gente estar em atividade, né? Além da nossa profissão, tem a nossa arte também, né? Então, é como se diz, a arte além do ofício, né? A gente ter uma coisa para dar continuidade, porque aposentado ficar só em casa, não dá, né? E aí E aí E aí E aí